Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch. Bom, senhoras e senhores, nós upamos o Shogun-Yan até o nível 20. Isso, consequentemente, deixou o nível dos outros Yo-Kais um pouco desnivelado, porque ele já estava no nível 20 e pouco. Então, Drag, Better-Yan, como o Sunny e o Drag, principalmente, estão no nível 30 e tanto, e isso não é um problema. Tudo bem, o meu Yo-Kai principal, que agora é o Shogun-Yan, ele não está no nível adequado, mas nível 20 foi tudo que eu consegui fazer. Eu gradei muito, mas muito mesmo, para poder ter ele nesse nível, que é um nível já aceitável, mas ainda é um pouco baixo, para falar bem a verdade. Eu espero grindar um pouco mais ainda, mas por hora é só. Um! Um Yo-Kai procurado, eu tenho que... Hum... Hum... Vem aqui... Realmente não... Eu não faço a menor ideia, eu não me lembro o que eu tenho que fazer com esses Yo-Kais procurados. Eu sei que... Talvez se eu for falar com aquele carinha que nos contratou, eu possa conseguir alguma coisa. É, não sei. Enfim, nesse episódio nós temos que ir para o hospital noturno, que está bem aqui do lado, na verdade, e investigar mais sobre aquele Yo-Kai, mas é claro que tinha uma porta de rank A aqui, para nós entrarmos. Então, a missão do Yo-Kai do mal vai ter que ficar para depois. Tenho certeza que aquele Yo-Kai do mal está por aqui? Sim, confie em mim. Eu vejo tudo. Esse lugar está estranho como sempre. Vamos acabar logo com isso. Que... Mistérios ou coisas sombrias nos aguardam aí dentro. Eu não sei, Whisper, mas eu sei que agora eu vou ter que fazer a missão de rank A. Timers e more. Ai, mas que droga. E vocês vão comigo, porque eu provavelmente vou tentar acelerar demais essa quest do rank A. Esse não é o foco desse episódio. Eu vou apenas mostrar para vocês, claro, a localização de cada lugar que nós temos que enfrentar os três Yo-Kais, como sempre. Mas o foco desse episódio é nós explorarmos o hospital noturno e ver até onde nós conseguimos chegar. Ah, eu fui para o caminho errado da Timers e more. Mas, é, como eu ia dizendo, eu gradei bastante esse Shogun-Yan, porque, como vocês viram, ele é um Yo-Kai de rank S. E você não quer desperdiçar um Yo-Kai de rank S. Ele é... Eu não diria que ele é o melhor Yo-Kai de Yo-Kai Watch 1, mas... É, ele é considerável. E, enquanto eu estava grindando, eu pensei que eu poderia arranjar algum lugar com XP Orbs, para poder tornar as coisas um pouco mais fáceis. E, então, eu me deparei com a loja... Eu esqueci o nome da loja, mas é essa loja aqui, que vai te promover algumas coisas muito úteis, como acessórios e também XP Orbs. Que era o que a gente estava atrás. O único problema é que, como vocês vão ver, é um pouco caro. Então, se você não tiver tanto dinheiro, assim, quanto eu tenho... É, não que eu tenha seja muito para comprar tanto XP Orbs. Mas, como vocês estão vendo, tem muita coisa útil. Não que eu já não tenha essas coisas, então não é muito interessante para mim. O que eu estou atrás mesmo são XP Orbs. E... Nós conseguimos 500 nessa XP Orbs de 150. O problema é que nós já estamos num nível do Koma-san, quer dizer, do Shogunyan, que precisa de 1.300 só para ir para o próximo nível. E aquela é 150 só para 500 de experiência. Isso não é muito worth. Eu já vou avisando. Eu não compraria isso, mas... Só pelo bem do vídeo. E para mostrar para vocês. Mas, para acelerar um pouco também, eu sinceramente não vou fazer nada com esse dinheiro. Eu já tenho comida demais. Tá, não vou gastar tudo. Mas eu tenho comida demais. Eu não tenho o que gastar. Então, eu vou comprar a Minion XP Orbs e ver até que nível nós conseguimos chegar com o Shogunyan. Não é que eu não tenha feito a matemática já. E eu, com certeza, já saiba até que nível eu vou chegar. Eu, obviamente, vou chegar no nível que vai... Eu digo já já. Em alguns segundos. O importante agora é que, nesse episódio, eu vou tentar deixar as coisas mais aceleradas, como eu falei. Vou mostrar as localizações e tudo mais. Mas, eu estou tentando tornar isso daqui o mais legal de ser assistido possível. Eu estava conversando no Discord com o pessoal. Afinal, aliás, quer dizer, se vocês quiserem... Ah. É, tem isso aqui. Ah, quem será que está pilotando ou andando nesse skate assombrado sozinho? Será que é o... Beranyan. É ele mesmo. Agora, aqui com o Beranyan, nós vamos poder entrar em uma batalha com ele. Porque ele, aparentemente, está bem bolado com a gente. Ele é um bad boy. Eu não tenho o que dizer. Eu só vou aceitar a batalha porque, enfim, é o Beranyan. E nós temos um Beranyan aqui também do nosso lado. Isso vai ser engraçado. Também que o meu parece muito menor. O que não faz o menor sentido, já que eles estão mais perto de mim do que o... É, eu não vou reclamar de perspectiva aqui no vídeo de Yokai Watch. Bom, como eu ia dizendo. Enquanto eu grindava o Shogunyan, eu entrei no grupo do Discord. Se você não está no grupo do Discord, possa entrar. Faça parte do grupo do Discord. Você vai entrar por sua conta e risco. Porque o povo lá é meio doente, mas... É um grupo legal. Eu informo lá sobre muitas coisas e gosto de conversar com vocês por lá também. Eu não deixo na descrição dos vídeos porque eu evito... Evito... Lá é um lugar estranho. Apenas aceitem isso. Tá? Mas tá na capa do canal. Enfim, nós conseguimos um livro. Que eu não faço a menor ideia do que ele serve. Mas eu queria entrar no assunto dos livros já. Esse daqui me deixa tender. Se eu não me engano, tender me dá mais HP. Eu acho que me dá mais HP. É completamente focado em HP. Então é bom para tankers. Mas o que eu estou interessado aqui é no think card. Porque isso daqui me dá o grouch e... Ah... Como eu posso dizer? Eu não... Os yokais atacam mais. Eles focam mais em auto-ataque. É interessante. Principalmente para o Shogunyan e para o Beranyan. Que eles têm ataques... Auto-ataques muito bons. Mas não coloquem isso no ComaSan. Pelo amor de Deus. Vocês vão querer no ComaSan colocar... Ah... Deixa eu pensar. Eu acho que o Logical seria o melhor. Na verdade ele já está com o Logical mesmo. Então... O ideal para o ComaSan é o Logical. Mas... Eu estou falando demais. Vamos logo para o objetivo desse vídeo. Que é ser rápido. E vamos para a primeira... Aliás... Temos que ir para o Timers & More ainda. Vamos para o Timers & More. E aí, velhinho? Tudo bem? Eu voltei aqui porque eu preciso de mais um rank... Um upgrade no meu yokai watch. Eu espero que você não se importe. Eu aceito a lista de yokais aí. Ai, que saco, cara. A parte mais chata de tudo isso é encontrar eles. Porque... Enquanto vocês estão me ouvindo aqui nesse exato momento... Eu não faço a menor ideia de onde eles estão. Mas... Eu vou encontrar na internet. Que é o lugar mais fácil de encontrar eles. E eu volto para vocês fingindo que eu sei absolutamente de todos os detalhes desse jogo. Como se eu tivesse feito ele. É basicamente assim que funciona. Eu sou o maior entendedor de yokai watch depois que eu vou na internet e pesquiso. Enfim... Conseguimos agora a missão de rankear. Tudo que eu preciso é... Mais uma vez... Derrotar três yokais. Isso vai levar um tempo. Mas tem que encontrar eles. Então eu volto com vocês quando eu tiver isso em mãos. Tchau. Muito bem. A primeira localização fica em Uptown Springdale. Na cidade principal. No iniciozinho mesmo. Se você vier até aqui embaixo. Você vai entrar... No primeiro esgoto... Local de... Passagem de água. Eu não sei qual é o nome ideal para isso. Mas aqui está o Benkei. Ele é um yokai muito legal. Eu espero ter ele um dia para mim. E... Basicamente nós vamos ter que lutar contra ele. A batalha não vai ser tão difícil. Já que nós temos yokais com nível muito alto. Agora por causa do meu grind com o Shoganyan. Levou eles todos a evoluir bastante. E eu vou tentar mostrar para vocês o Soulmates do Shoganyan nessa batalha. Eu não sei se eu vou conseguir. É, eu vou conseguir. Maravilha. Achei que eu ia acabar bem mais rápido. Mas... Bonito Blade. Isso vai mostrar para vocês. Que o Shoganyan é uma espécie de Kairin ultra melhorado. Ele dá muito mais dano. Ele dá muito mais DPS com o seu Soulmates. E ele tem praticamente a mesma passiva. Se não, a mesma passiva. Eu não cheguei a ler direito. Mas eu sei como que ela funciona. De dar o Double Attack em Auto Attack. Enfim. Esse foi o primeiro yokai que tínhamos que derrotar. Vamos para os próximos dois. Muito bem. A próxima localização fica aqui mesmo. Em Uptown Spring. Ah, só pode estar me zoando. Eu estava na entrada dele. Você está brincando comigo? Ai, meu Deus do céu. Eu estava literalmente na entrada. Era meio pixel. E eu entrava. E eu não ia ter que passar por isso. Eu não acredito nisso, jogo. Ai, pelo amor de Deus. Que tenha um portal aqui perto. Minha nossa. Eu não posso entrar. E aparentemente eu não posso usar a bicicleta. Que legal. Ai, meu Deus do céu. Ai, prova. Ele vai me ver agora. Me diz que aquele portal está ali perto. Por favor, me diz que está aqui perto. Me diz que está aqui perto. Ele já me viu, droga. Ok, ele está aqui perto. Por favor, Neide, você chega rápido. Ah, ok. Estamos bem. Estamos seguros. Isso só nos atrasou um pouquinho mais. Mas... Nós não vamos conseguir chegar lá de qualquer jeito. Eu vou poder mostrar para vocês. Pelo menos isso trouxe um pouco mais de emoção. E mostrou o quão azarado eu sou. Minha nossa. Eu estava literalmente na entrada. Bem. Aqui estamos nós. Em Uptown Springdale. Era onde você tinha que estar. Para poder ir até aqui do lado do Market. Eu acho que eu já vim aqui uma vez. Nesse beco. Eu tenho quase certeza que sim. Eu não estou me lembrando agora. Mas eu acho que eu já fui. Enfim. Você não tem que lutar contra esse yokai. Eu acidentalmente caí contra ele. Como vocês viram ali tem uma porta de rank C. Eu acho. Eu não vi direito. Mas naquela porta nós vamos entrar. E vamos ter acesso a segundo local. Que é de esgoto. Onde nós iremos então conseguir. A... O próximo yokai. Mas basicamente... Deixa eu terminar isso. Logo. Hum. Maravilha. Um Miriam XP Orb. Cara. Eu não mostrei para vocês. Mas a dança do Shogun é muito legalzinho. Ele puxa a espada e... É muito legal. Enfim. Eu vou abrir isso daqui. E... Tem coisas aqui que eu quero explorar. Tem aquele beco ali na frente também. É. Nada demais. Tem esse beco aqui que... Tem um yokai aqui. Ok. Será que é algum yokai que me interesse? É... Uh. É um Gramps. É um Gramps na verdade. Como eu queria esse yokai. Nossa. Vem para cá amigo. Você é fácil de pegar. Eu acho. Pelo menos assim. Não sei se você é fácil de vir para o meu time. Mas... Seria muito legal se você fosse. Ok. Eu juro que eu espero que minha garganta não esteja... Tão ruim assim. Ao ponto de afetar no vídeo. Eu estou com uns problemas de garganta. Eu... Na verdade. Desde que eu comecei esse canal. Eu... Comecei a ter problemas de garganta. Porque... Eu falo muito nos vídeos e... Uh... Eu comecei a visitar médicos. Porque minha garganta fica muito inflamada as vezes. E eu sei que esse não é o tipo de assunto. Que vocês querem estar ouvindo no vídeo. Vocês querem que eu comecei sobre o jogo. Mas... Pera. Não tem yokais aqui. Não. Aqui não tem. Então... Será que tem algum aqui do lado? Só para ser. É. Exatamente. Tem algum yokai aqui do lado. Quem será você dessa vez? Seu pai... Uh... Uh... Pera. Ah não. Podia jurar aquela outra com o Rangraff. Se não. Estou interessado em você. Eu não gosto de você. Você é feio. Bom. Aqui não tem uma porta. Você só tem que descer o bueiro. E... Vai ser bem fácil de encontrar. Na verdade... Eu estou dizendo que é fácil. Mas... Eu não faço a menor ideia. A questão aqui é... Nesse bueiro. Todos eles estão interligados. Em toda Springdale. E você tem que ir abrindo as portas de todos eles. Não basta você derrotar o yokai daquele lugar. Você tem que... Minha nossa. Você tem que ir abrindo as portas de todo o esgoto. Até você poder ir para o próximo local. Que então você já vai encontrar a porta aberta. Eu não sei se deu para explicar. Já são 4 da manhã. Eu estou com muito sono. Mas... Eu estava muito animado mesmo. Para gravar a Yokai Watch. Principalmente por causa do show. Eu fiquei bastante tempo poupando ele. E... Eu estava esperando até agora. Para poder ter um silêncio e paz. Para poder gravar para vocês. Como eu amo gravar a Yokai Watch. É de longe a minha série preferida até agora. Não que eu tenho muitas séries. Mas... Uma Red Coin. Maravilha. Não vai ser a única coin que nós vamos ganhar aqui. Só para constar. Na verdade... É. Tem uma Purple Coin. Aqui no esgoto. Mas eu... Sinceramente. Eu não estou muito afim de mostrar para vocês a localização. É... Eu vou ter que demorar um pouco até encontrar ela. Então... Apenas aceita. Tem uma... Tem uma Purple Coin. Purple Coin aqui. Se você procurar você vai encontrar. E na verdade aqui nesse esgoto também tem um boss secreto. Que não faz parte dessa missão. Ele é só um boss que você pode enfrentar. Eu não sei exatamente onde ele fica. Mas... Eu quero com certeza mostrar para vocês ele no pós-game. Eu vou fazer muito conteúdo de Yo-Kai Watch no pós-game. Podem ter certeza. Esse canal vai estar repleto de Yo-Kai Watch. Vocês gostam ou não? Mas enfim... Waken. Você é o nosso próximo inimigo. E eu... Eu não estou muito interessado nessa batalha. Ela é super simples. A gente já tem... Todos esses dois Yo-Kais. Então... Para mim... Isso aqui não é nenhuma novidade. Isso é um Yo-Kai super normal para mim. Exceto pelo Shogun. Ele está tomando muito dano. Isso não é bom. Ele ainda está no nível meio baixo. Como eu falei. Não é... Não é um nível tão... Tão alto assim. Mas pelo menos eu estou pondo ele muito mais rápido do que eu estava pondo. Quando eu estava grindando lá na... Naquela construção. Que era onde eu estava grindando. Eu estava demorando um pouco no final. Eu já era de se esperar. Então... Uma missão de rankear não é nada mal para o pai. Ah, ele também. Uh! Meu Deus do céu. Eu preciso disso daqui. Nice! Uma Miro XP Orb. Maravilha! E... Por favor, o Shogun não morre por... Horse Shaker. Uh! Nossa! A gente derrotou ele antes. Maravilha! He! Boa, pessoal. E com isso foram dois. Só falta mais um. E aí vamos nós. E aqui estamos na localização do último Yo-Kai. Estamos em Bre... Bre... Breezy Hills. E aqui, se você seguir até o norte da cidade, você vai encontrar essa última localização. Que também é um esgoto. Eu não sei se vocês perceberam o padrão aqui, mas... É tudo esgoto. Enfim, vamos começar com o Alial. Alial... Eu não sei a pronúncia dele. E... Como sempre, vai ser mais uma das batalhas normais que nós estamos tendo. Eu gosto muito desse Yo-Kai. O design dele em si é muito legal, mas ele já foi embora porque o Coma-San deu um crisco de 200 de dano nele. E... Tornou a batalha muito menos interessante. Enquanto eu tava querendo falar do design dele, ele simplesmente sumiu. E nós acabamos. Fácil assim. O Coma-San quebrou toda a graça da brincadeira. Ai, Coma-San como eu te amo. E nós conseguimos todos os Yo-Kais. Agora tudo que temos que fazer é voltar para o Mr. Birdsite. E... Pegarmos o nosso Rank A. Fazemos mais missões. Ah, cara. Eu não tô com sono, mas... Eu me sinto exausto. Porém, muito, muito animado pra gravar Yo-Ka-Watch. Então vamos para lá. Fazer a missão. Rank A. É. É, eu tô aqui pra te dar um Rank A. Você tava afim disso, não era? Então aqui está o seu Rank A. É, me... Hum, muito obrigado. Nós vamos ver Yo-Kai de Elite agora. E é, eu sou muito Yo-Kai de Elite. Ok. Nós conseguimos o Rank A do nosso Yo-Kai Watch, mas tudo que nós queríamos desde sempre. Não era esse Rank A. O mais importante, quando nós completamos a missão do Mr. Birdsite, eu sei que todos vocês sabem o que é. É a Bonus Sien. E aí, vamos nós. Pera. Eu podia jurar que eu já vi essa Bonus Sien. Eu tô ficando maluco. Ok. Eu acho que eu já vi essa Bonus Sien. Ó. Conseguimos o nosso Yo-Kai Watch no Rank A. Agora... Ah não, pera. Ah não, pera. Fuck. Eu tava achando que eu tinha que pegar o Mirror, mas na verdade não. O troço é bem aqui do lado. Eu só tenho que passar por uma cidadezinha e fica em... Não tava super de ideia, se não me engano é isso. Tá, eu sei pra onde a gente tem que ir, só não sei o nome da cidade. Eu ainda tô me acostumando com os nomes. E o Mirror Pole, ele torna isso um pouco mais difícil. Porque quando eu tava me acostumando finalmente a todos os caminhos, eu acabei entrando no vício do Mirror Pole e agora eu só uso ele pra me teleportar pros lugares sempre que eu tenho uma conexão. Enfim. Agora que nós estamos com uma missão séria a caminho, eu tenho que terminar essa missão pra poder fazer uma outra coisa que eu tava muito interessado, mas... Enfim. Agora que nós estamos indo pra missão principal, eu acho que não é nada mal nós salvarmos o jogo. Então, irmos para lá, ver o que é daquele hospital noturno. Nossa, por favor, não seja algo tão demorado. Eu quero fazer um episódio legal, mas... Eu sou 4 da manhã, eu não quero fazer um episódio de 50 minutos, por favor. Chegamos. Vocês sabem o que isso significa, né? Vamos poder abrir aquele baú ali! Exatamente, era tudo que eu precisava. Um anel vazio. Sem mais brincadeiras, vamos abrir essa maldita porta aqui. Me levou muito tempo, só hoje, só pra encontrar as localizações. Minha nossa, como eu odeio missão de rank. Mas aqui estamos. Noturn Hospital. E já temos aqui um Miracle que vai salvar a nossa vida em breve. Junto dele temos uma horazinha pra podermos salvar também. Eu tenho certeza que eu vou usar muito ela pra me curar. Eu não gosto nem... What the fuck? Tem um Liadone ali? Pera, ele é meu objetivo. Ele tá marcado no mapa, a impressão minha? Ele tá marcado no mapa. Oh, bem-vindo à clínica Yokai. Como eu posso ajudá-lo? Ahm... Esse é um Yokai recepcionista. Bem, eu não sou um Yokai dono de zoológico, cuidador de zoológico. Olha, estamos no meio de uma checagem, de uma promoção, de uma checagem promocional dos Yokais. Oh, céus. Nós teremos atendimento gratuito. Esse Liadone pode nos levar até o chefe do hospital. Ele pode saber do Yokai que estamos atrás. Se o que o Dragon está dizendo é verdade, então vamos fazer um check-up. Isso tudo parece um pouco assustador. Olha pra cara do Nate, cara. Ele tá sorrindo, dizendo... Isso é assustador. Não me diga que você está com medo, Nate. O Drag tem a bola de cristal que tudo vê. E nós temos os nossos instintos. O que nós temos a temer. Além disso, não podemos deixar aquele Yokai do mal sair e pune. Eu não tô com medo. Eu só tô tentando pensar mais sabiamente. Quando vocês dois terminarem, por favor, vão para a sala de examinação. Pare com toda essa conversa sem sentido, Nate. Não se preocupe. Eu estou bem ao seu lado, caso alguma coisa aconteça. Eu tenho um mau pressentimento quanto a isso. E ele tá rindo de novo. Nate, qual o seu problema? Ok. Vamos para a sala de examinação. Número 1. Não era você que deveria nos levar pra lá, igual os outros Yokai. Eu não vou pra lá. Eu definitivamente não vou pra lá, não sei o que seja muito necessário. A sala de examinação fica bem aqui. Mas antes eu queria dar uma olhada nos lugares. Mas não, é melhor não. Tá tudo trancado de qualquer jeito. Pera, aquele é o mesmo Leadone. Eu espero que não. Eu vou medir a sua altura. Por favor, fique parado. Essas coisas aí de médico. Qual o sentido nisso? Eu vou só medir a sua altura. Sem ficar na pontinha do pé, ok? Eu tenho a opção de ficar na pontinha do pé, mas não. Eu vou ser honesto aqui. Ele mediu com a mão. Ok, um metro e vinte. Essa é a altura normal pra sua idade. As mesmas estudos dizem que você ainda vai crescer muito mais a partir daqui. Sorte é sua. Eu nunca vou crescer mais do que isso. Então... Quer dizer que você é um adulto? É claro que sou. Você confiaria em um médico que é uma criança? Vamos checar agora a sua vista. Você vai ouvir um anúncio. Então, por favor, faça como ele diz. Nate, por favor, venha para a sala de examinação número dois. Ah, como era suposto você fazer esses anúncios? Eu não sei. Mas eu mal vejo a hora. Vamos indo. É. Eu tô muito mal na minha tradução. Eu tô traduzindo tudo certinho até onde eu saiba, mas... Eu quero muito você. Eu quero muito, muito, muito você. Keomiger, por favor, se junte a nós. Ele é a evolução do Youkai Keom... Ah, cara, ele se... Ah... Eu não preciso dizer nada, né? Ele é uma versão amarela do Keomassan. E eu amo muito ele. Ah, digo, essa é a evolução. Então, se vocês nunca viram a evolução do Keomassan, aguardem. Uma hora vocês vão ver, talvez. Mas... É literalmente essa versão que vocês estão vendo do Keomiger, só que azul e branca. Enfim, as cores do Keomassan. Então, o Youkai em si é muito parecido. E... Eu amo ele. Mas... Vou ter que derrotá-lo pra talvez conseguir você do meu lado, Keomiger. Por favor, diz que você vai se nutrar a mim. Não custa nada. Eu sei que você é um Youkai difícil de pegar, mas... Ah... Tudo bem, não pode ter tudo na vida. Eu acho. Pelo menos o Keomiger, eu acho que eu não posso ter. Ah... Soul Secrets. Nada mal, mas... Não tô muito interessado nesse tipo de livro. Eu quero mais. É o... Learn Karate... É a versão avançada do Sink Karate. Minha nossa! Falando em evoluções, nós temos aqui agora também a evolução do Okappa. Que é... Simplesmente de tirar o fôlego, o visual dele. Eu prefiro os Youkais na versão bebê deles. Pra ser muito sincero. Mas... O Okappa na evolução dele é muito, muito poderoso. Eu não sei qual é o nome dele. É... A Paka. Ok. É muito forte. É um absurdo o dano que esse cara consegue dar. Infelizmente eu não tô muito afim de ter um Okappa na minha equipe. Eu já tô muito satisfeito com a minha equipe principal. Eu tô pra trocar aqui o Pistol. Ela não é nem um pokut nas batalhas, na verdade. Ela só serve pra eu pegar Youkais. Então... Eventualmente, quando eu for contra a Boss Fighters, eu vou ter que pensar em trocar ela logo. Seria mais eficiente. Mas, enfim. Vamos chamar-os para a sala 2 e aparentemente não tem mais nada por aqui. Ahn... Eu não quero lutar contra você, cara. Eu só quero explorar mais um lugar antes de ir pra lá. Uh! Era exatamente o que eu estava atrás. Eu tinha visto isso daqui na entrada e eu queria saber como que eu ia pra lá. Serious Life! Esse é um ótimo livro de banho. Minha nossa! Com o Serious Life nós temos mais... Os Youkais eles vão ficar menos... Goofies? Eles vão ficar menos preguiçosos. Ah, droga, não. Fuck! Digo, eu quero você, mas eu não queria ter que lutar. Ah, mas eu tenho muitas chances agora. Tem dois de vocês, então... Eu acho que... Eu tenho mais chances de pegar vocês pra mim. Enfim! Tô no esquema do livro. Eu gostaria de fazer um vídeo mais... Específico. Um vídeo separado pra ele. Eu não sei se vocês se interessam. Na verdade, eu não sei quantos de vocês jogam em Yo-Kai Watch, pra falar bem a verdade. Eu sei que alguns assistem só o anime ou... Enfim, não tem contato com o jogo em si porque ele é de 3DS e... Bom, eu sei que muita gente tem 3DS, mas eu acredito que atualmente não seja algo muito requisitado, não seja algo muito comprado atualmente. E falando nisso... Yo-Kai Watch 4 foi confirmado para Nintendo Switch e não 3DS. Como eu estou feliz com essa notícia, hein? Um canal que quer trazer todos os jogos de Yo-Kai Watch e está sem o console do mais novo jogo. Enfim, não tem problema. Quem sabe um dia até lançar o Yo-Kai Watch 4 eu já não consigo no Nintendo Switch, né? Acho muito difícil, mas é. Não custa nada sonhar. Bom, vamos logo para a sala 2. É, eu quero acabar... Antes eu queria ver... É, só o pessoal autorizado. Eu quero acabar logo com isso. Esses exames são um saco. Na verdade, eles são engraçados, mas... Toma muito tempo. Eu queria poder ir direto ao... O Yo-Kai do mal que nós estamos atrás. Seria muito mais útil, mas... Vamos testar a sua visão agora. Está preparado? Cara, eu quero muito saber se é o mesmo Leadone. Eu acho que não é, mas... Vamos testar a sua visão. Eu vou mostrar para você uma imagem, então. Por favor, me diga o que você vê. O que você vê à sua frente? Essa é difícil, então eu vou te dar uma pista. Pense em fruta. What the fuck? Você está falando sério? É uma banana, eu acho. Sim, exatamente. É uma banana. Você deve ter a fome de um gorila por ver ela assim tão claramente. Provavelmente o banana é coisa demais para um gorila também, né? Ah, eu não entendi. Pera. Qual é a doação do gorila? Eu também não entendi, cara. Enfim, agora que nós testamos os seus olhos, vamos para o raio-x. Por favor, faça como o anúncio diz. Meu Deus, eu odeio o raio-x. Ney, por favor, vem para a sala de raio-x no segundo andar. Ai, meu Deus. Como eu odeio o raio-x. Eu odeio tirar o raio-x. Eu tenho que perguntar, qual o motivo de todos esses exames? Fique quieto, Ney. O lutador deve conhecer o formato que ele tem. Como você poderia saber seus limites se você não passar por uma examinação? Ah, mas eu nem luto. Isso não importa. Vem, vamos para a sala de raio-x. Ah, merda. Só falta mais um exame até onde eu saiba. Geralmente nesse tipo de jogo são só três exames. Ou três qualquer coisa. Então, vamos direto para a sala de raio-x. Ver qual é no meu corpo. O lutador deve conhecer seu formato, Ney. Aparentemente não é para cá. What the fuck? É para cá, sei lá. Ai, meu Deus. Ok. Vamos para a sala de raio-x. Minha nossa, cara. Como eu estou enrolando. É hora do seu raio-x. Está pronto? Eu acho que estou... Por favor, não faça nada de errado comigo. Eu odeio o raio-x. Eu vou cuidar do seu raio-x agora. Fique parado. Respire fundo e solte. Vá. Ai, meu Deus. Cara, como eu odeio isso. Eu tenho muito medo de estar na raio-x. Não é medo, mas... Ai, eu me sinto muito desconfortável. Obrigada por esperar. Vamos dar uma olhada no seu raio-x. Ah, what the fuck? Essa é uma foto do seu coração. Dá uma olhadinha só. É muito bom, né? What the fuck? Isso é estranho. Tem certeza? Como pode saber se você nunca viu isso? Digo, você nunca viu o seu próprio coração, não é? Se você não acredita em mim, que tal te mostrar? Ah, meu Deus. What? Ele vai... Ele vai lutar comigo. Você não era para ser uma espécie de doutor ou sei lá. Você não deveria... Sei lá, pela minha saúde. What the fuck? Ah, ok. São só de adonis. Não vai ser um problema. Vai ser bem fácil, na verdade, mas... Ah, cara. Qual é do meu coração? Não é possível. Aquele exame deve ter algum problema. Eu não acredito naquilo. E agora eu estou muito preocupado com o meu coração. Ah, será que esse jogo é mais obscuro do que eu pensava? Por favor, me diz que não é. Mas enfim... Ai, aguenta aí. Você está dizendo que esse raio-x era... Algum truque? É o que era. Vem. Eu estou surpreso. Eu não faço ideia do que eu faria se você fosse mesmo um yokai. Relaxa, eu espero. Eu não sou um yokai. Acho que é alívio. Que examinação será a próxima? Nate, venha para a sala do diretor no segundo andar. Finalmente, vamos para alguma examinação de nível profissional. Estou sentindo algo bom ouvido daí, Nate. É. Eu também. Eu acho. Estamos atrás do yokai do mal. E eu estou com um pouco de calafrios quanto a isso. Nós estamos indo para a sala do diretor. É melhor curar meus yokais aqui só para ter certeza. E... Ah, eu não estou com um bom para assistir mais quanto a isso, pessoal. Mas... Eu não tenho escolha, não é? Bom... No próximo episódio de Yokai Watch, nós iremos à sala do diretor. Ah, droga!